Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa live especial, a nossa última sessão de perguntas e respostas a respeito da Semana do Lucro Certo. Um evento 100% online, 100% inédito, 100% gratuito que rolou na semana passada para a galera que está assistindo ao vivo essa transmissão, certo? Agora já é tardezinha, quase noite, quem estiver assistindo a gravação disso aqui, talvez seja bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei, depende do horário que estiver assistindo, certo? Mas sejam todos muito bem-vindos. Nessa live especial, o que a gente vai fazer? Eu selecionei, tem mais ou menos 100 perguntas ainda que eu preciso responder a respeito da Semana do Lucro Certo. Mas para a galera que está ao vivo, eu vou privilegiar quem está ao vivo. Então qualquer dúvida, pergunta, que qualquer um de vocês que estão ao vivo aqui comigo hoje, nesse momento da transmissão, tiverem, mande aqui nos comentários dessa live que eu vou responder. Eu vou dar prioridade para isso, certo? Poxa, respondi as perguntas que estão aqui, não vi nenhuma outra pergunta, sigo para aquelas perguntas que eu já tinha elencado. E o que foi essa Semana do Lucro Certo? Semana do Lucro Certo foi um evento online, gratuito e inédito, que eu fiz, que rolou na semana passada, do dia 27 ao dia 31 de janeiro, onde eu ensinei qual o passo a passo para você conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores, inclusive durante as maiores crises. E mesmo que não saiba absolutamente nada de investimentos antes de chegar na semana. Foi uma semana de conteúdo intenso, mas é claro, todo assunto novo gera na gente algumas dúvidas. É natural. Antes da gente ir para a prática, inclusive, geram dúvidas. Quando a gente vai para a prática, outras dúvidas aparecem. Por isso que é importante a gente não só ser um aprendedor. Eu falava na live da última terça que eu tinha bem esse perfil de aprendedor. Estudar, 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 estudar e eu postergava a minha ida para a ação. Só que mais importante do que eu saber a teoria é eu saber a prática. Porque muitas vezes a prática é bem diferente, é bem distante da teoria. Muitas coisas teoricamente funcionam e na prática não faz sentido nenhum. Certo? Então vamos começar aqui. Quem tiver dúvidas e perguntas vai mandando nos comentários que eu vou pegando na ordem sequencial. Certo, gente? Vamos lá. Primeira pergunta. Quer ser o meu mentor? Essa pergunta aqui, ela se repetiu, várias pessoas fizeram. Quer ser o meu mentor? E a grande resposta é que sim, eu quero ser o teu mentor. Na verdade, durante a Semana do Lucro Certo, o meu objetivo foi esse. Foi te dar o maior direcionamento possível para tu conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da bolsa. Toda quarta-feira, às 19 horas, eu estou ao vivo no meu Instagram fazendo a consultoria gratuita. É mais um momento em que eu gratuitamente consigo responder as perguntas de quem me acompanha. De forma, rolou ontem a última, tá? A consultoria gratuita 012. De forma que eu consigo pegar uma pergunta de uma pessoa que vem aqui, deixa nos comentários uma pergunta e eu respondo a fundo com toda a maior quantidade de detalhes possível. Porque realmente eu quero ajudar, eu quero prestar uma consultoria de forma gratuita. E eu também tenho o meu programa de acompanhamento, que é um programa fechado, uma turma fechada, que eu abro inscrições poucas vezes por ano. No ano passado eu abri três vezes somente e agora, até hoje, as inscrições estão abertas. Até quando as inscrições vão estar abertas? Não sei. 86% ontem eram 81%, 86% hoje das vagas estão preenchidas. Então, logo, logo eu vou ter que fechar as inscrições porque eu quero começar logo essa turma do programa Investidor Sempre em Alta. Onde eu ensino justamente a como, qual o passo a passo exato, qual a sequência, qual o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo para você conseguir ter alta lucratividade, tanto nos momentos de alta quanto de queda da Bolsa de Valores. E além disso, tem direito a dois anos do meu acompanhamento pessoal. Então, na verdade, não é um curso. Tem muita gente que fala curso, 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 porque está acostumado a falar curso. Mas é um programa de acompanhamento, onde eu vou estar do teu lado te acompanhando por dois anos. Tu tem acesso direto a mim, tu tem o meu telefone e tu tem acesso direto a mim por dois anos. Certo? Por isso que eu restrinjo muito as vagas, porque se eu pegar uma quantidade muito grande de alunos, poxa, eu não tenho como atender todo mundo do modo como eu quero. E como que eu quero? É pegar pela mão e guiar em todo esse processo. De forma que os meus alunos não precisem cometer os erros que eu cometi. Não precisem perder mais de 150 mil reais é o que eu investi. Não precisam perder milhares de reais e quatro anos da sua vida como investidor para conseguir saber o que fazer. Eu gastei 150 mil reais só para chegar até esse método. Então, o que eu quero? Eu quero abreviar esse processo. Eu quero abreviar esse caminho e por isso eu abro vagas algumas vezes por ano, algumas turmas por ano. Não sei quantas vão ser, não sei quando vai ser a próxima, eu só sei que a gente já está começando essa turma do Programa Investidor Sempre em Alta. 86% das vagas estão preenchidas. Se tu tiver algum tipo de interesse, vai lá no meu perfil no Instagram, clica no link que está lá, clica em Programa Investidor Sempre em Alta e assiste ao vídeo onde eu detalho tudo o que tu recebe ao se inscrever no programa. Tudo o que tu recebe, todos os presentes, tem mais cursos que eu estou dando de presente, além desses dois anos de acompanhamento, mais uma garantia que é inacreditável, uma garantia de satisfação incondicional de 30 dias. Ou seja, tu entra, consome todo o conteúdo, tira todas as tuas dúvidas comigo, participa de todos os encontros ao vivo, consome todos os presentes e se em até 30 dias tu não estiver satisfeito ou satisfeita por qualquer motivo, não precisa nem me dizer o motivo, tu não está satisfeito ou satisfeita com o conteúdo do programa, tu me pede o teu dinheiro de volta, a gente devolve cada centavo. Preto no Branco está registrado aqui nessa live, Preto no Branco sem letras miúdas e é isso aí. Se tiver interesse, vai lá e assiste que essa é a melhor maneira para tu conseguir certamente se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta na forma mais veloz possível. Beleza, gente? Então vamos começar aqui. Respondi essa pergunta então, quer ser meu mentor? Eu realmente quero, mas eu tenho vagas limitadas e essa janela da oportunidade já vai fechar. Por que você não faz day trade? O que é um day trade? Day trade nada mais é do que eu comprar, vou responder rapidamente porque o nosso foco justamente não está no day trade, então eu não quero dar foco nisso. O que é o day trade? Eu comprar e vender ações no mesmo dia. Isso é o day trade. Então eu fui lá, comprei uma ação e aí o meu objetivo é especular de forma que eu analiso o gráfico do preço daquela ação e aí conforme a teoria de Dow, existem desenhos que apontam tendências. Aí existem as bandas de Bollinger, aí existem as médias móveis, existem várias teorias aí por trás, mas no X a questão é o quê? No que um day trader acredita? Eu já fiz isso. Por isso que eu digo que não é eficiente, porque eu já testei, tá? Para mim não é eficiente, tem gente que vai gostar e está tudo bem. Eu vou te explicar o porquê que eu não faço day trade. Conforme a análise gráfica, o gráfico aponta tendências de alta ou de queda. E aí as pessoas investem tentando especular e ganhar 2% aqui, 3% ali e tal. O meu foco não está em ganhar 2%, 3% e eu estou... Mas o principal fato nem é esse. Qual é o principal fato? Vamos lá. Quando eu faço day trade, eu compro e vendo ações no mesmo dia, certo? Beleza, eu compro e vendo ações no mesmo dia. Qual é o meu foco ao investir? Por que eu invisto? É muito interessante, a gente sempre tem que pensar o porquê. Tanto que o primeiro módulo, o módulo AFIAR do Programa Investidor Sempre em Alta, uma parte dele é a definição de objetivos. Para que você quer investir? Porque se você não sabe para que você quer investir, o seu investimento já é uma droga, ele é ineficiente. Porque você não tem nenhum motivo palpável. Como é que você vai saber se o seu investimento foi bom? Você só vai saber se o seu investimento foi bom se você atingiu um objetivo que você determinou anteriormente. Então, você tem que definir seus objetivos. Qual é o meu objetivo ao investir? Eu quero o quê? Cada vez mais liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de emprego. Eu me demiti em 2019, eu pedi demissão, larguei um emprego, eu era primeiro tenente do Exército Brasileiro, com salário de mais de R$8.000 por mês, todos os direitos, as 13º, férias, plano de saúde, com direito a tudo. Só que eu consegui, por meio dos investimentos, chegar a um certo ponto que eu disse, ó, chega, não quero mais e pronto, fui embora, saí. Agora, liberdade geográfica, liberdade de tempo, poxa, quero viajar a semana que vem para tal lugar. É isso, entendeu? Esse é o meu objetivo, esse é o objetivo do Investidor Sempre Alta. A gente não quer ter que trabalhar para gerar dinheiro, a gente quer gerar renda passiva. Porque existe o quê? Renda ativa e renda passiva. Renda ativa eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. O day trader, ele tem que fazer o quê? Comprar e vender ações todo dia para conseguir ganhar dinheiro. Agora, qual é o meu foco? Eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. Então, depende de onde está o meu foco. O meu foco, o foco dos meus alunos, está justamente nisso, em ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Sem estar trabalhando. Eu posso estar, por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu estava fazendo uma cirurgia e, naquele momento, eu estava lá, eu fiquei acho que uns sete dias no hospital e o meu dinheiro estava trabalhando por mim. Esse é o meu foco. Eu não quero que eu precise trabalhar por dinheiro. Na minha visão, não faz sentido isso. Entende? Além disso, quando eu faço day trade, eu preciso pagar imposto de renda sobre o lucro que eu tenho com ações. Quando eu não faço day trade, quando eu compro e vendo ações em dias separados e eu controlo o limite de vendas mensal que eu faço, eu consigo ficar... Isso dentro da lei, gente, pelo amor de Deus. Eu consigo ficar totalmente isento de imposto de renda. Eu não preciso pagar. Isso está na lei. Eu mostrei na semana do lucro certo, inclusive, o artigo da lei que isso é permitido. Certo? Então, se eu não preciso pagar imposto de renda, eu posso ficar com o lucro todo para mim. Na minha visão, isso é uma forma muito mais inteligente de se investir. Se eu fizer day trade, eu tenho que pagar 20% do lucro do imposto de renda. Ou seja, cada R$100 que eu ganho, R$20 é do governo. R$20 não é meu. Um outro sentido. Quando eu faço day trade, eu não tenho como receber os dividendos das ações. O que são dividendos das ações, Vinícius? Você está falando do grego para mim. Vamos lá. Quando eu invisto em ações, por exemplo, eu invisto, eu estou comprando uma parte de uma empresa. Eu estou me tornando dono de uma parte de uma empresa. Como eu também sou dono, eu faço jus, eu tenho direito a receber parte dos lucros dessa empresa. O que se chamam de proventos. Dentro dos proventos, existem os dividendos. Que a maior parte dos lucros distribuídos na maioria das empresas são via dividendos. Mas também existe o juros sobre capital próprio. Que é uma outra forma. Mas vamos lá. Como que eu consigo receber esses dividendos das ações? Como que eu consigo ganhar dinheiro investindo em ações, certo? Sem eu precisar ganhar com a venda das ações. Porque existem duas maneiras de eu ganhar dinheiro. É ganho de capital e ganho de renda. O que é ganho de capital? Eu comprar uma ação por R$10, por exemplo, e vender por R$20. Aí meu ganho de capital foi a diferença disso. Foi R$20 menos R$10, R$10. Ganho de renda, quando eu simplesmente compro uma ação e eu me mantenho dono daquela ação, o que que acontece? Eu me mantenho dono, também um sócio, daquela empresa que está por trás da ação. Por isso, periodicamente... Por que periodicamente? Cada empresa vai ter uma periodicidade específica. Periodicamente, a empresa vai dividir parte dos lucros que ela tem com os seus acionistas. Ou seja, com os donos das ações daquela empresa. Então, por exemplo, a Itaúsa, que é a Holding, uma empresa que é dona do Itaú, do Banco Itaú, ela distribui mensalmente. Existem outras empresas que distribuem semestralmente, outras trimestralmente, outras anualmente. Isso vai depender da ação. Quando eu faço day trade, eu nunca sou dono de uma ação. Eu compro e vendo todo dia. Então, eu não ganho via dividendos. Eu não ganho essa renda. Como que eu posso ganhar dinheiro? Somente não ganho de capital, que é o quê? Eu comprar uma ação por um preço e vender por um outro preço. A diferença entre o preço de compra e o de venda é o meu lucro, se eu tiver. E aí, quando eu faço day trade, eu ainda tenho que dividir com o governo esse meu lucro. Eu ainda tenho que pagar 20% do imposto de renda. Então, além desse fato de eu ter que pagar imposto de renda sobre o lucro com ações, além desse fato de eu ter que trabalhar para gerar dinheiro, o que para mim não fecha na minha cabeça, porque para mim investimentos é para me dar liberdade, para me dar renda passiva. Não é para eu trabalhar com investimentos. Eu estou sempre perseguindo lucros pequenos, rentabilidades pequenas. Poxa, quando eu faço day trade, eu estou comprando emvenerações no mesmo dia. Muito raramente eu vou conseguir lucrar 5% em um dia, em uma operação. Agora, o meu foco está no longo prazo. Eu mostrei na Semana do Lucro Certo algumas das minhas rentabilidades, das minhas últimas rentabilidades, que, por exemplo, em uma ação, naquela época, olha, duas semanas atrás, duas semanas? Uma semana atrás. Duas semanas atrás foi quando eu gravei. Então, eu mostrei que eu consegui triplicar o meu dinheiro como ação. Agora já está quadruplicado, porque a ação disparou mais ainda. Por quê? Porque o meu foco está num prazo, num horizonte de tempo maior. E quando que as ações mudam de preço mesmo? É no longo prazo, não é no curto prazo. Isso é só marolinha. Ah, um dia subiu 3%, outro dia subiu 4%, depois caiu 2%. Isso é marolinha, gente. É marolinha. Eu estou falando de ganhos a partir de 100%. Eu não estou falando de ganhos de, poxa, vou investir em ações para lucrar 10%. Poxa, não investe em ações, então. Não tem porquê. A rentabilidade pode ser muito maior. Eu mostrei na semana do lucro certo os meus ganhos, os ganhos dos meus alunos. Isso é tranquilo de se fazer se tiver um método. Tendo um método, aí sim, aí tu consegue fazer com tranquilidade, com segurança, sabendo o que está fazendo. Então, são esses os vários motivos pelos quais eu não faço day trade. Motivo número 1, investimentos é para me dar liberdade, renda passiva. Não é para eu ficar trabalhando para ganhar dinheiro. Número 2, eu persigo alta rentabilidade, 100% para cima investindo em ações. Não 2, 3, 4, 5%. Certo? Terceiro ponto. No day trade, eu tenho que pagar imposto de renda sobre o lucro com ações. Quando eu invisto com foco no longo prazo e eu controlo o meu limite de vendas, eu não preciso pagar nada de imposto de renda. Quarto ponto. Eu, quando eu faço day trade, eu não recebo dividendos. Dividendos. Quando eu foco no longo prazo, eu recebo dividendos e ainda consigo lucrar com a compra e venda das ações. Esses são apenas quatro motivos. Eu teria mais para falar aqui, mas senão a gente vai ficar toda a nossa live falando disso. Certo? Então, acredito que já está muito bem explicado por que eu não faço day trade e na minha cabeça não faz sentido a gente fazer day trade. Certo? Vou pegar uma próxima pergunta aqui. Como saber mês a mês cada ativo correto para investir? Como saber mês a mês cada ativo correto para investir? Bom, aí a gente vai ter que pegar a bola de cristal e vai ter que lidar com essa bola de cristal aí. A grande verdade é que a gente não sabe qual é o ativo. Não existe ativo correto. Existe um investimento que vale a pena e um investimento que não vale a pena. Deixa eu te mostrar como que eu faço essa... Como que eu identifico um investimento que compensa eu investir, ou seja, que vale a pena e um investimento que não vale a pena. Vamos pensar... Vamos pegar dois exemplos aqui. Vamos pensar no caso das ações. Vale a pena investir em ações? Vamos analisar, tá? Quando eu invisto em ações, qual é o máximo que eu posso perder? O máximo que eu posso perder em um cenário caótico é 100% do valor investido. 100% do que eu investi, tá? Qual é o máximo que eu posso ganhar? Não tem limite. Eu posso ganhar 200%, 300%, 400% ou muito mais no longo prazo. Então aí eu vejo que tem uma assimetria positiva. O que é uma assimetria positiva? Eu tenho muito mais espaço para ganhar do que para perder. Assim eu identifico... Opa, esse negócio vale a pena. Agora quando eu vou, por exemplo, pensar... Será que vale a pena eu investir em debêntures? O que é uma debênture? Debênture é um investimento de renda fixa, tá? Sabe lá o investimento em título público? O que é? É eu, investidor, estou emprestando dinheiro para o governo, certo? E aí o governo me paga uma taxa de rentabilidade por eu ter emprestado esse dinheiro para ele. Quando eu invisto em um CDB do banco, eu estou emprestando dinheiro para o banco. E o banco vai me pagar uma taxa de rentabilidade por eu ter emprestado esse dinheiro para ele. Uma debênture, eu estou emprestando meu dinheiro para uma empresa. E a empresa vai me pagar uma taxa de rentabilidade por eu ter emprestado dinheiro para ela. Só que o que acontece? Quanto que é essa taxa de rentabilidade? Hoje não vai passar de 10% ao ano Então eu tenho um limite, eu estou limitado ali O máximo que eu ganho ali vai ser o quê? Uns 6%, 7% ao ano E aí qual é o risco de eu perder dinheiro? Poxa, investimento de renda fixa, não faz sentido Eu não vou perder dinheiro no investimento de renda fixa Na verdade pode, porque se a empresa falir Pode ser que todo o dinheiro que eu tinha investido Numa debênture daquela empresa, que eu tinha emprestado para aquela empresa Eu não recebo mais nenhum centavo Então, por exemplo, no caso de uma debênture Eu tenho a possibilidade de ganhar o quê? 7% ao ano Mas no campo de perda eu tenho a possibilidade de perder 100% Então, opa, eu tenho muito mais a perder do que a ganhar Então, opa, essa modalidade de investimento não vale a pena Então eu consigo separar o joio do trigo dessa maneira Onde que vale a pena investir, onde que não vale a pena investir Como que eu identifico se vale ou não vale a pena? Pela assimetria entre ganhos potenciais e perdas potenciais O que é isso? O quanto eu posso ganhar no melhor cenário O quanto eu posso perder no pior cenário Avaliando isso, eu identifico Opa, onde que eu foco o meu investimento? Foi com base nessa análise Que eu montei e estruturei o método do investidor sempre em alta E defini que um investidor sempre em alta investe em ações Dólar, ouro, fundos imobiliários e títulos públicos Com base nessa assimetria entre ganhos e perdas potenciais Certo? Aí qual é a pergunta? Como saber mês a mês qual o ativo correto para investir? Quando eu estruturo, quando eu monto a minha carteira de investimentos Eu vou programar ela de uma maneira que eu quero Como que eu vou programar ela de uma maneira que eu quero? Digamos que eu queira investir 10% em ações 5% em ouro 5% em dólar 20% em fundos imobiliários E 60% em títulos públicos Não sei nem se fechou 100% aqui Eu só fui chutando os números, tá? Mas eu defini um percentual para cada modalidade de investimento E eu quero, eu consegui definir que eu quero investir Esse percentual em cada tipo de investimento E eu vou lá e invisto Eu monto a minha carteira Eu vou para a ação, vou para a prática Montei a minha carteira de investimentos O que acontece? Se todo mês eu estou lá investindo mais dinheiro O que eu vou fazer? No início do mês eu fui lá investir Montei a minha carteira de investimentos Depois do início do outro mês o que é que eu vou fazer? Eu vou lá verificar Quanto que o meu dinheiro Como que está aquele dinheiro que eu investi? Possivelmente as ações subiram O dólar caiu Os títulos públicos se valorizaram um pouquinho Não muito, certo? O ouro, digamos que ele deu uma subida Os fundos imobiliários deram uma caída E aí agora já fugiu daqueles percentuais que eu tinha definido Eu já não tenho mais 10% em ações Agora eu tenho 12 Por quê? Porque as ações se valorizaram Eu não tenho mais 5% em dólar Agora eu tenho 4,5% Porque o dólar caiu E aí o que eu vou fazer? Qual é a mágica da coisa? Eu tenho que respeitar o princípio básico Do investidor sempre em alta Que eu mostrei na aula 2 Da semana do lucro certo Que é o quê? Eu rebalancear esses meus investimentos O que subiu Eu vou vender aquela parte que subiu Opa As ações saíram de 10 e foram para 12% Então qual é a diferença? 12 menos 10 Eu vou vender 2% Do que eu tinha em ações Certo? Para comprar o quê? O que agora Dentro do método Dentro da minha carteira de investimentos Está com uma representatividade menor Que nesse caso, por exemplo Que eu citei foi o dólar Então ele saiu de 5 Foi para 4,5 Então eu vou pegar aqueles 2% das ações Vou comprar 0,5% de dólar E aí os fundos imobiliários caíram um pouco Eu vou comprar um pouco de fundo imobiliário Dessa maneira automaticamente Quando eu estou focando no longo prazo Eu estou preparando Eu estou configurando a minha carteira de investimentos Para eu lucrar em qualquer cenário Por quê? Porque agora sim Como saber mês a mês qual o ativo correto para investir? É só eu respeitar o método É só eu seguir o passo a passo Se eu sempre for vender parcialmente o que está subindo E comprar parcialmente o que está caindo Se eu fizer boas escolhas de investimento Se eu souber definir quanto por cento investir em cada coisa Se eu conseguir usar o método e combinar isso Eu vou estar sempre comprando investimentos em baixa E vendendo os investimentos em alta Por quê? Porque os mercados eles são cíclicos O que significa isso? Mercados são cíclicos Ora as ações sobem Ora as ações caem Ora o dólar sobe Ora o dólar cai Ora os fundos imobiliários sobem Ora os fundos imobiliários caem Ora o ouro sobe Ora o ouro cai Não existe um investimento que não passe por esses ciclos De alta e queda Alta e queda Mesmo que seja um investimento que só se valorize no longo prazo Ele vai subir assim Ele vai subir bem nesse ritmo aqui E quando ele cai Ele cai respeitando os ciclos também Então justamente o que eu vou fazer Quando eu configuro a minha carteira e faço os rebalanceamentos Eu estou sempre plantando e colhendo na hora certa Eu estou sempre comprando investimentos em baixa E vendendo investimentos em alta Sem ficar tentando prever o futuro Sem tentar ficando achar que eu vou conseguir Ser mais inteligente que o resto do mundo Para investir o meu dinheiro Sem acreditar que eu vou conseguir prever qual ação que vai explodir Nada disso Eu vou me preparar para qualquer cenário que vir Assim eu tenho tranquilidade para investir Eu não tenho dúvida Eu sei que eu estou sempre fazendo a coisa certa Porque eu estou plantando e colhendo na hora certa Então como saber mês a mês qual o ativo correto para investir Monta o método Respeita o princípio básico E usa a técnica do rebalanceamento Se tu começar por aí Tu já começa a sentar as bases para ser um investidor sempre em alta Aí depois tem que entrar Modalidade a modalidade de investimento para saber como escolher as melhores ações Como escolher os melhores fundos imobiliários Qual a hora de comprar Qual a hora de vender Quais os tipos melhores de fundos imobiliários Melhores tipos de ações Quais os setores Como diversificar Em quantos setores diversificar Quantas ações é legal ter pelo menos Quantas ações do máximo ter E aí a gente entra em meandros Máris um pouquinho mais profundos Para conseguir responder essas perguntas Sobre tudo isso que eu comentei aqui E muito mais Tem as aulas do programa Investidor sempre em alta Aulas teóricas e práticas Onde a gente vai para a ação E eu mostro da tela do computador Exatamente como fazer Informação para quem está interessado no programa Próxima pergunta Como recebo dividendos? É seguro? Como que acontece? Eu falei no início da live aqui Sobre as duas maneiras que a gente tem De lucrar com ações Uma delas é por ganho de capital Ou seja, eu compro e vendo ações E aí eu lucro com a diferença No preço de compra e venda E a outra maneira é com ganho de renda Por meio de proventos Que são parte dos lucros das empresas Dentro do guarda-chuva dos proventos Existem os dividendos E os juros sobre capital próprio Os dividendos Então é a maneira mais natural Mais comum E como que acontece? Na prática Eu vou lá Digamos que eu investir Na ação Eu comentei da Itaúsa Fui lá e investi na ação Da Itaúsa Comprei lá 100 ações Da Itaúsa Aí Ok Comprei e esperei Passou um mês Como a Itaúsa Distribui os dividendos Mensalmente Passou um mês E o que vai acontecer? Por onde que eu recebo Esses dividendos? Onde que cai esse dinheiro? Para eu investir em uma ação Eu preciso ter uma conta Em uma corretora E esse dinheiro Dos dividendos Da ação Vai cair exatamente Na minha conta Na corretora Então vai entrar um saldo Para mim Na minha conta Na corretora E aí Eu vou ter que decidir O que eu vou fazer Com esse dinheiro Eu posso pegar esse dinheiro Eu posso sacar E viajar Eu posso pegar esse dinheiro E reinvestir Em outras ações Eu posso pegar esse dinheiro E reinvestir Tanto nas ações Da Itaúsa Quanto em outras ações Em fundos obriários Em qualquer outro investimento Mas eu decido O que eu vou fazer Tá? Se eu quiser Por exemplo Pegar para mim Esse dinheiro Eu simplesmente Vou lá na corretora E peço o resgate Daquele dinheiro Para minha conta bancária Que na hora Que eu abri Minha conta na corretora Eu fui lá E registrei Ó No momento do cadastro Da abertura De conta na corretora Eu tenho que informar Uma conta bancária Minha Que eu tenho E aí Eu posso resgatar Por meio dessa conta Ou eu posso usar Para fazer investimentos É seguro? É 100% seguro Nunca vi nenhum problema Acontecer Nunca fiquei sabendo De nenhum problema Acontecendo Com distribuição De dividendos Super tranquilo Zero estresse Sempre cai diretamente Na conta na corretora Certo? Deixa eu pegar mais Uma pergunta aqui Como ter uma renda passiva Investindo na bolsa? Tenho receio De perder dinheiro De me decepcionar Pergunta muito interessante Como ter renda passiva? Falamos sobre renda passiva Falamos sobre ações Então vamos lá A maioria das pessoas Acreditam que Para ter renda passiva Investindo na bolsa Elas precisam formar Uma carteira de investimento Em ações E ficar recebendo dividendos E esse é o processo Mais natural É o processo Menos Como é que eu posso dizer? É o processo Mais clássico É o processo Mais tradicional Eu compro Ações De várias empresas E aí eu vou Recebendo os dividendos Dessas empresas Com o tempo Tá? É possível Tem como fazer isso Mas tem como fazer De outras maneiras Também Por quê? Para eu ter Uma renda passiva Vindo do investimento Na bolsa de valores O primeiro ponto É péssimo Eu investir somente Em ações Eu já mostrei Lá na semana Do lucro certo Eu mostrei Vários momentos Em que as ações Se desvalorizaram 50% ou mais Mais ou menos A cada 4 5 6 anos Acontece uma queda De 50% Nas ações Na média Tem ações Que caem 90% Então quando eu foco Somente em ações Eu estou focando Em Eu estou É a mesma coisa Que eu estar Eu ia dizer um termo Tem uma expressão Que é nadar pelado É exatamente isso Eu estou nadando pelado E pode vir acontecer Alguma coisa Eu estou saindo na chuva Estou saindo num dia nublado Um exemplo muito melhor Aqui agora Eu estou saindo num dia nublado Sem guarda-chuva Está marcando o temporal Eu estou saindo num dia nublado Sem guarda-chuva Ou seja Eu não estou protegido Entende? Então se tudo der certo Vai dar certo Se tudo der errado Eu vou me ferrar Então não é essa maneira Que eu gosto de investir Então o primeiro ponto Se eu quero ter uma renda passiva Investido na bolsa Eu não devo focar Só em ações Na minha visão Não é o mais eficiente Mostrei Comprovei com cálculos Na semana do lucro certo Isso Que o método Rende mais do que investir Somente em ações No longo prazo Certo? Inclusive no vídeo Onde eu explico Todos os detalhes do programa Eu mostro lá essa conta E esse cálculo Que eu fiz E que eu comprovo Que o método Sendo usado no longo prazo Ele rende mais Do que investir somente em ações Então para eu ter renda passiva Na bolsa Não necessariamente Eu preciso ter renda passiva Vindo só de dividendos Como a maioria das pessoas pensam O que eu posso ter? Eu formo Pensa comigo Foca comigo aqui Eu formo a minha magar Eu formo a minha carteira de investimentos Com base no método Investidor sempre em alta E aí Lembra dos rebalanceamentos? Eu vou fazendo periodicamente Os meus rebalanceamentos Certo? Quando eu faço Cada rebalanceamento que eu faço Eu estou colocando lucro no bolso Eu vou investir Eu vou comprar um pouco do que caiu Mas uma parte do lucro Ele sobra Porque o lucro Ele vai ser superior às perdas Lembra? Lá na semana do lucro certo Eu mostrei isso Por que tudo que sobe Sobe mais do que aquilo que cai? Expliquei com detalhes isso Então sempre vai O que subir Vai subir mais do que o que caiu Então o que eu posso fazer? Eu posso Uma parte desse dinheiro Desse lucro Eu vou Comprar o que caiu Para aproveitar o rebalanceamento E o excedente disso Eu tiro Para complementar a minha renda Ou para ser minha renda passiva Vinda de investimentos Assim Eu tenho uma renda passiva Investindo na bolsa E aí Tu que me fez essa pergunta Tu não precisa ter receio De perder dinheiro Tu não vai te decepcionar Investindo Sabe por quê? Porque tu vai estar lucrando Tanto nas altas Quanto nas quedas da bolsa Então tem como Sim Viver de renda passiva Aplicando o método Investidor sempre em alta Só que eu preciso o que? Mudar essa chave Mudar essa chave De que eu só posso fazer isso Recebendo dividendos Das ações Que eu tenho que construir Um patrimônio somente De ações E eu vou receber Dividendos disso E isso vai garantir Não Se tu focar só nisso Tu vai passar por Várias quedas De 50% ou mais No meio do caminho A minha ideia É te ajudar A tu conseguir Percorrer esse processo De sair de onde tu está hoje E chegar onde tu quer chegar Na tua independência financeira No momento em que tu vive Da renda Dos seus investimentos Seja tu chegar Num momento Em que tu vai Comprar a casa Do jeito que tu quer Seja chegar num momento Em que tu vai ter Mais tranquilidade financeira Seja tu chegar num momento Em que tu vai conseguir Ajudar teus pais Enfim Seja chegar num momento Em que tu vai conseguir Fazer as viagens Que tu quer O meu objetivo O meu objetivo é Ter levado o ponto A Onde tu está hoje Pro ponto B Que só tu No fundo do teu coração Tu sabe Onde que é esse ponto E o método investidor sempre em alta Ele vai servir Não importa se é para objetivos De curto prazo Ou de longo prazo Todos os alunos Os vários alunos Eu conversei com cada aluno Por meio de uma conversa No Telegram Eu conversei com cada aluno Do programa investidor sempre em alta Que se matriculou agora Nessa turma E eles têm objetivos Totalmente diferentes E a gente vai juntos Traçar os objetivos O caminho para cada um deles Por que? Alguns querem atingir A independência financeira Outros não Outros querem Que tal apartamento Esse é o maior objetivo Outros querem Poxa, eu quero comprar Um carro Esse carro específico Esse aqui Então a gente vai traçar O objetivo para lá O outro quer Fazer uma viagem A questão das viagens É uma volta ao mundo Tem um aluno Que quer dar uma volta ao mundo Então a gente vai traçar Os objetivos Para isso acontecer Entende? Então é do ponto A Para o ponto B O ponto A A gente vai identificar Que é onde tu está hoje O ponto B É onde tu quer chegar E com base no onde tu quer chegar A gente vai traçar O melhor planejamento De investimentos Possível Para tu sair de onde tu está E chegar onde tu realmente quer Mas isso Independente do teu objetivo Dá para fazer com o método Fazendo com o método Aí tu consegue Investir na bolsa E não precisa ter receio De perder dinheiro Que com certeza Tu não vai te decepcionar Certo? Mais uma pergunta aqui Mercado futuro Vale a pena? Essa pergunta é um pouco Repetiu bastante Na semana do lucro certo E essa aqui é um pouquinho Mais a fundo O que é o mercado futuro? Por exemplo Uma das maneiras De eu investir em dólar Que eu expliquei na última Terça-feira Na live da última Terça-feira Uma das maneiras De eu investir em dólar É por meio do mercado futuro Por contratos futuros De dólar E aí existem contratos futuros Do índice Bovespa Existem contratos futuros Do Da nossa taxa básica de juros Que na verdade é do CDI Então Existem contratos futuros Que são Mais ou menos o que? Apostas Expectativas De quanto Um determinado Índice Um determinado indicador Que nesse caso Vai ser a cotação do dólar Que nesse caso Vai ser o índice Bovespa Que nesse caso Vai ser o CDI Quanto que alguma coisa Vai estar custando Qual o patamar Que alguma coisa vai estar Em um determinado momento Em uma determinada data Então o mercado futuro Dentro de uma estratégia De investimento Pode fazer sentido Se tu usar Para a tua segurança Por exemplo Vou investir muito em ações Vou investir muito dinheiro Em ações E aí eu vou Vender contratos futuros Do índice Bovespa O que é o índice Bovespa? É um índice Que calcula A rentabilidade média Das ações Então assim Eu consigo investir muito Em ações E me proteger Das quedas das ações Tu não precisa entender Perfeitamente O que eu estou falando aqui Eu quero que tu entenda O consolidado da coisa O grosso da coisa Que é o que? Pode fazer sentido Dentro de uma estratégia De investimentos Quando tu usar Para ser um seguro Para ser uma segurança Agora Quando tu usa Para especular Aí tu vai estar sendo Investidor sempre em alta Aí tu vai estar sendo Um investidor Que está trabalhando Arduamente Para ganhar dinheiro Investindo E não vai estar Ganhando dinheiro investindo Porque tu está Focando naquilo Que tu não tem controle Porque tu está Focando nas notícias Em tentativas de previsão Tu está achando Que tu vai conseguir Prever Ou o teu guru De investimentos Vai conseguir prever Melhor do que Todos os outros investidores Que tem equipes De centenas de pessoas Debruçadas Estudando e fazendo Projeções financeiras E a grande verdade É que todo mundo erra Eu mostro inclusive No vídeo Onde eu explico Todos os detalhes Do programa E eu mostrei Com mais detalhes Na semana do lucro certo Que os maiores Especialistas em investimentos Do Brasil Erram todo ano Então não foca Não foca em ser Um investidor de esperança Não foca em tentar Adivinhar quanto vai estar O dólar daqui A tanto tempo Foca num método Que te dê tranquilidade Se tu tem o mesmo estilo Que eu Se tu quer realmente Fazer o dinheiro Trabalhar por ti Se não tu vai estar Sempre trabalhando pelo dinheiro Focando no que tu não Que tem controle E assim tu não vai Estar tendo resultado Tá bom Então o mercado futuro Vale a pena Tem como incluir Dentro do método Mas eu não incluo Tá bom Na minha visão Não é a maneira mais eficiente Isso aqui dá muito Isso gera mais gasto Com o imposto de renda Mais trabalho E no Brasil Esse mercado Ele não é Ele não é Principalmente o de opções O de derivativos Que eu só vou citar Que nem vou entrar a fundo Ele tem muito pouca liquidez No nosso país Ou seja Tem muito pouca gente Negociando Comprando e vendendo Esses derivativos Esses investimentos Isso faz com que eles Geralmente a gente tenha Que comprar caro E vender mais barato Para conseguir achar Um comprador ou vendedor Então vale a pena? Na minha cabeça não Tu pode adaptar Mas aí tu vai estar Criando um Frankenstein Aí Tá bom? Me ajuda a ser analítico A ponto de entender A fundo cada investimento? Boa pergunta Me ajuda a ser analítico A ponto de entender A fundo cada investimento? Não Não te ajudo Isso por quê? Tu não precisa entender A fundo cada investimento O mais importante Quando tu vai investir É saber te expor Aos investimentos Não é tu saber A fundo o investimento Pensa comigo Tem gente que por exemplo Tá tudo bem Não tem certo e errado Tem filosofias diferentes Mas tem gente que Vai lá e estuda De cabo a rabo Uma empresa Antes de investir Em uma ação Na empresa Ela vai lá E estuda tudo Por exemplo Vou pegar o caso Aqui da UIS O caso da UIS A UIS corretora Que a UIS Era a seguradora Da caixa E aí Eu vou lá E leio tudo Sobre a UIS Que é uma corretora De seguros Isso Dois Três anos atrás Aí eu estudei Eu vi Poxa É uma empresa Que tem alta lucratividade Distribui um monte De dividendo É uma ação Que está barata Poxa Interessante Legal Essa empresa É muito boa Aí eu vou lá E invisto um monte De dinheiro Por quê? Porque eu estudei Um monte A ponto de entender A fundo Esse meu investimento Aí eu vou lá E invisto um monte De dinheiro Aí o que aconteceu Um pouco tempo depois Aconteceu Que a CNP Assurance O que ela fez? Ela Que era uma Seguradora Europeia Que ela tinha A grande maioria Dos contratos Com a UIS E aí O que aconteceu? Essa CNP Ela tinha um contrato Até 2021 Ela tem um contrato Na verdade Até 2021 E aí Ela estava Num imbróglio Da renovação Desse contrato Até 2041 A extensão Desse contrato Até 2041 E aí O que aconteceu? Essa empresa Ela simplesmente Diz assim Não quero mais E quando ela disse Não quero mais O que aconteceu? O faturamento O fluxo de caixa O que ia entrar De dinheiro Na UIS A partir de 2021 Foi para zero Por quê? Porque o contrato Que garantia Praticamente Todo o dinheiro Que entrava na empresa Foi Foi rescindido Não Foi avisado Que essa empresa Não ia renovar E aí A UIS Teve que se virar Para achar Outros parceiros Para continuar No mercado E não quebrar E não falir Então O que eu quero dizer Com isso? Que as coisas Muitas vezes Mudam assim De uma hora Para outra Tudo que eu souber Se eu estudar fundo Uma ação Se eu estudar fundo Um fundo imobiliário A situação pode mudar A situação pode mudar E no momento Que eu estudo A fundo Eu me sinto Super confiante Eu me sinto Com excesso De autoconfiança E aí Geralmente Quando eu faço Isso Eu me exponho Demais Ao investimento E muitas vezes Eu me esqueço De me proteger Qual é a maneira Mais eficiente De eu investir? Aí começa a pensar Vamos lá Eu fiz uma live Com o Erenil Do meu aluno Há umas duas Duas ou três semanas E nessa live A gente mostrou Quais foram as três ações De cada um Que mais renderam em 2019 E o que a gente Acreditava para elas Daqui para frente E lá a gente mostrou No meu caso Eu acabei comentando Das quatro ações Que mais renderam minhas E das quatro ações Que mais renderam minhas Eu falei E não tenho vergonha Nenhuma de falar Que das quatro Somente uma não Eu nem acreditava Que essa Eu nem tinha noção Que essa uma Ia render tanto em um ano Mas dê certeza Das quatro minhas Que mais renderam Três Eu não tinha nem ideia Que eu render tanto Não tinha a mínima ideia Se eu não tivesse diversificado Bastante meus investimentos Eu não teria investido Nessas três Que duas delas Se rentabilizaram mais Do que 200% No intervalo de um ano Então Poxa O que é mais interessante Eu saber me expor Aos investimentos Vão investir em ações É interessante eu diversificar Bastante Porque se eu Estudar a fundo Cinco ações E aí eu escolho Investir só em cinco ações Pode ser que se eu tivesse Investido na sexta A sexta Ia ser aquela Que ia se rentabilizar 200% em um ano Ou muito mais Quando a gente trata De longo prazo Quando a gente fala De dois Três Quatro Cinco anos Para cima Então O que eu gosto De preservar A gente tem como Prever o futuro Não tem Então a gente tem que ser humilde O suficiente O suficiente Tem que ser sóbrio A gente não pode tomar Essa maldita bebida alcoólica De achar que a gente consegue Prever o futuro De achar que a gente tem que escolher Um time Eu sou do time das ações Aí eu vou só investir em ações Eu sou do time dos fundos imobiliários Eu vou só investir em fundos imobiliários Não tem porquê disso Não tem briga Não tem porquê a gente escolher um lado Qual o lado que a gente tem que escolher? O nosso Como que a gente faz para lucrar Tanto nas altas Quanto nas quedas da bolsa Aí eu aplico tudo isso E quando eu aplico tudo isso Eu tenho O que eu estou fazendo? Eu estou tendo humildade A humildade suficiente de entender Eu não sei nada sobre o futuro Eu não tenho absolutamente nenhuma visão Sobre o que vai acontecer a partir de amanhã Sobre o coronavírus Sobre as eleições americanas Agora, esse ano de 2020 Isso pode mudar tudo Sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China Sobre essa tensão Esse conflito armado entre os Estados Unidos e Irã Poxa, tem muita coisa acontecendo Que eu não tenho controle Então, ao invés de eu achar que eu sou o super-herói Eu me coloco no meu lugar E entendo que eu não sei prever o futuro Sabendo disso Eu me armo para lucrar em qualquer cenário Então Poxa, me ajuda a ser analítico A ponto de entender a fundo cada investimento Tu não precisa É por isso que eu digo que eu não te ajudo É porque tu não precisa entender a fundo Tu tem que entender somente o suficiente E a fundo Tu tem que entender como te expor aos investimentos Sabendo te expor aos investimentos Montar uma carteira de investimentos Que seja vencedora no longo prazo Que faça tu lucrar Tanto nas altas quanto nas quedas Que faça tu aproveitar as altas E não participar das quedas de 50% ou mais Da bolsa Isso é o que vai te fazer Enriquecer no longo prazo Isso é o que vai fazer Tu sair de onde tu está hoje E chegar onde tu quer chegar E talvez Para a maioria das pessoas É muito difícil Talvez na cabeça seja inconcebível Eu chegar onde eu quero Mas com o passar do tempo Aplicando o método Tu vai e vem Tu consegue chegar O que eu faço exatamente No programa investidor Sempre em alta É justamente isso Eu pegar pela mão Cada aluno E mostrar qual caminho Eu seguir A depender de Onde cada um quer chegar É essa construção Que a gente faz E independente se tu sabe Investir hoje Se tu já investe hoje Independente se tu nunca investiu Na tua vida Se tu investe só na poupança Ou se tu guarda dinheiro Embaixo do colchão O conteúdo Ele vai desde Mais que básico Eu mostro desde o básico O que é o mercado financeiro O que é uma corretora Quais os mecanismos de proteção Aí a gente fala Do mercado financeiro De corretoras Depois renda fixa Renda variável Depois que a gente trata Sobre tudo isso Tudo com aulas práticas No meio do caminho A gente monta A carteira de investimentos Juntos E aí tu tá pronto Pra uma solução definitiva Tu não precisa fazer Mais nenhum outro curso Sobre investimentos Tu consegue ser 100% independente E saber que tu tá tomando Decisões corretas Tu vai ter o conhecimento O suficiente Pra tu A cada mês Que tu for investir Mais dinheiro Tu saber O que tu tem que fazer Se é investir em ações Se é investir em dólar Se é investir em fundos imobiliários Ou se é não investir Poxa Como que eu identifico Quando eu tenho que vender O fundo imobiliário Como que eu identifico Quando eu tenho que vender Uma ação Quando eu tenho que comprar E todos os detalhes Todo o passo a passo Por isso que eu abro Essa oportunidade Algumas vezes por ano E eu formo turmas Porque eu gosto Dessa comunidade Junto Eu gosto da galera Em harmonia E a gente tá trabalhando Junto Uns aprendem com os outros E essa troca É muito interessante Então o que eu tenho O que eu tenho pra dizer É 86% das vagas Estão preenchidas Dentro de um dia Ou um pouco mais As vagas vão acabar Isso é certo Não é questão de ser É questão de quando Então se tem interesse A Natália Eu acredito Perguntou Qual o valor do curso Não é um curso É um programa de acompanhamento Vão ser dois anos Que tu vai ter acesso Direto a mim Mais todo o conteúdo Do programa Mais sete presentes Mais uma garantia De satisfação Incondicional de 30 dias Ou seja Se em até 30 dias Tu me pediu Teu dinheiro de volta Eu não preciso nem Me falar o porquê A gente devolve Todo o teu dinheiro Enquanto isso Tu pode consumir Todo o conteúdo Todos os detalhes Estão num vídeo Que tá num link No meu perfil No Instagram Então clica lá Vai no meu Instagram Arroba Marino Vinícius Clica no link lá Assiste a todo o vídeo Pra tu conhecer o método Saber exatamente O que que tu recebe Quando tu entra No programa investidor Sempre em alta Saber todas as garantias Todos os presentes Que tu recebe E aí lá também Vai ter o preço As formas de pagamento Todos os detalhes Certo? Acredito que Em no máximo um dia As inscrições As vagas vão encerrar Então eu sugiro Quem tiver interesse Vai lá hoje ainda Assiste esse vídeo E aí toma a sua decisão Foi um prazer enorme Estar aqui nessa live Com vocês hoje Um grande abraço Uma boa noite Pra todo mundo Que tá ao vivo A galera que não tá ao vivo Comigo Aí vai ser bom dia Boa tarde Aí não sei Mas foi um prazer enorme Estar aqui Responder essas dúvidas E perguntas de vocês Agora a gente finalizando A nossa semana do lucro certo E exterminando As dúvidas que surgiram lá Tá bom gente? Um grande abraço E até mais